Olá gente linda hoje aqui no canal tem peixe assado isso mesmo esse peixe aqui é chamado Piauçu eu pesquei lá no pesqueiro onde eu costumo ir é muito saboroso e é o seguinte eu fiz esses cortes aqui ó para ficar mais fácil para pegar o tempero tá vendo tá todo fatiado assim o tempero entra dentro e fica uma delícia aqui tem cinco de cinco dentes de alho amassado isso mesmo olha que peixe mais bonito é muito saboroso olha pimenta do reino sal que eu vou usar limão aqui tem cinco limões que eu espremi aqui eu tenho batata eu peguei temperei a batata com o sal e coloquei um pouquinho de azeite vamos temperar o peixe eu vou colocar um pouquinho de pimenta do reino e aí eu vou colocar sal eu já sei mais ou menos só assim pegar com o dedo mais ou menos quanto vai de sal aí eu não gente eu não tenho uma medida certa de sal não você coloca aí como você gostar se você gosta de mais salgado menos salgado limão jogar o limão aqui ó isso jogou o limão agora a gente vai lá pegar esse alho aqui ó dá uma esfregadinha a gente vira o peixe ó pega assim o dentinho de alho dá esfregadinha coloca alguns dentinhos de alho lá dentro isso daqui é um peixe assado simples gente ó coloca lá dentro assim ó tá vendo coloca um pouquinho ó 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 Se você não tiver gente pode saber se ta bom de sal é inacreditável eu pego um pouquinho passo aqui ó ó różnych ó ólagecaке horsura ali ó 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 olha tá faltando mais um pouquinho de sal é assim que a gente vê aí e aí eu vou lá dele faz um pouquinho aqui só isso daqui a gente cada cozinheiro aí tem seus truques, eu tenho os meus, né, que é falível. Aí, gente, eu vim aqui de novo, passa aqui, ó, passa aqui, ó, hum, agora tá no ponto, olha que maravilha. Agora, o que que eu vou fazer? A assadeira, a forma, né, e vamos ajeitar o peixe. Aqui. Eu não sei se eu coloco, eu gosto de colocar assim, a barriga pra dentro. Isso. Vou pegar esse alho aqui, ó, deixar aqui por cima. E vim. Prestem atenção, como esse peixe não tem gordura, ele é um peixe sem gordura, a gente vem com azeite, coloca um pouquinho aqui por cima. Só que eu vou assar esse peixe sem papel alumínio, gente, não há necessidade de papel alumínio, porque se você coloca, o peixe vai cozinhar, vai desmanchar tudo. Deixa ele assim, gratinando aos poucos aqui por cima, deixa assar normalmente, e vai ficar mais gostoso, porque se você usa papel alumínio, vai, vai desmanchar, então não é legal. Então, gente, tempo de preparo, vai levar, depende muito do forno, gente, depende muito, de 30, 40 minutos, o tempo de forno, e você vê aí, olha que tiver douradinho por cima, você desliga. No caso, eu vou colocar no forno elétrico. Gente, olha como que ficou esse peixe assado. Olha as batatas, que delícia. Gente, que maravilha de peixe. Lindos, né? Agora tá na hora do meu almoço, eu vou fazer um arrozinho agora, e vou saborear esse peixe assado, apesar que eu já fiz vários peixes assados aqui no meu canal, hein, gente? Já fiz tilápia, pacu, já fiz vários tipos de peixe aqui no meu canal, pintado, enfim, uma infinidade de peixes. Então, olha só que maravilha, gente. Agora tá na hora da nossa refeição aqui, né? Olha as batatas, gente, olha só que delícia. Ó, deixa eu abrir aqui um pouquinho pra vocês. Ah, vou estragar o peixe. Vou ter que estragar o peixe, gente. Olha aqui, ó, olha que delícia. Ele tem alguns espinhos, então a gente tem que tirar, gente. Uma delícia, né? Deixa eu dar uma provadinha aqui. Hum, hum, muito bom. Muito bom e muito saboroso. Então, gente, espero que vocês tenham gostado dessa delícia de peixe assado. E até a próxima receitinha, se Deus quiser, e ele quer. Beijos da Maracapio. Agora eu vou saborear com um arrozinho, uma saladinha. Maravilhoso, né? Então, beijos. Maravilhoso. 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 Maravilhoso.